Música Momento brega, com ele Batista de Moraes A voz brega do rádio O batom na camisa foi o que restou E a grande saudade de um grande amor Onde está minha deusa? Foi tudo tão lindo, porém proibido Com um homem casado ela tem seu marido Pra nossa tristeza No último encontro ela me abraçou E disse chorando, meu grande amor Não podemos mais nos ver Naquele instante a terra se abriu Meu corpo tremeu, a voz não saiu Mas o meu coração chorando falou Não, eu não posso acreditar que perdi O seu cheiro ainda está aqui Plutuando em nossos lençóis Não, eu não posso acreditar que acabou Nossos beijos, nosso grande amor Foi tão bonito o que houve entre nós Nossos momentos a sós Índio Marques Naquele instante a terra se abriu Naquele instante a terra se abriu Meu corpo tremeu, a voz não saiu Mas o meu coração chorando Mas o meu coração chorando falou Não, eu não posso acreditar que perdi O seu cheiro ainda está aqui Plutuando em nossos lençóis Não, eu não posso acreditar que perdi Não, eu não posso acreditar que acabou Nossos beijos, nosso grande amor Foi tão bonito o que houve entre nós Nossos momentos a sós Nossos momentos a sós Nossos momentos a sós Momento brega Com ele, Batista de Moraes A voz brega do rádio Se você me viu Meu amigo, diga que não Não quero que ninguém saiba Que você me encontrou Com uma garrafa na mão Eu tô bebendo é por alguém Que por outro me trocou Com o primeiro motoqueiro Na voz que ele a levou E é por isso, meu amigo Que é nesta situação que estou E é por isso, meu amigo Que é nesta situação que estou E essa vai pro meu empresário Romulo Produções Lá no Enche Concha e região Índio Marques O índio apaixonado demais Tanto que eu amava ela Mas ela nunca me amou Com o primeiro motoqueiro Com o primeiro motoqueiro Na moto ela montou E é por isso, meu amigo Que é nesta situação que estou E é por isso, meu amigo Que é nesta situação que estou E é por isso, meu amigo Que é nesta situação que estou E essa vai pro meu amigo Batista de Moraes É Índio Marques ao vivo O sucesso continua Meu amigo o que está acontecendo Meu amigo o que é que você quer Você já não fala mais comigo Por causa daquela mulher Hoje ela está aí sorrindo Nos braços de um outro qualquer E você está de mal comigo Nós devemos é ser amigos Esquecendo aquela mulher E você está de mal comigo Nós devemos é ser amigos Esquecendo aquela mulher Esta mulher não é sua Ela é mulher da rua Ela é de quem quiser Não vale a pena chorar Nem tão pouco brigar Por mulher de cabaré Esta mulher não é sua Ela é mulher da rua Ela é de quem quiser Não vale a pena chorar Nem tão pouco brigar Por mulher de cabaré Momento prega Momento prega Com ele Batista de Moraes A voz prega do rádio Meu amigo o que está acontecendo Meu amigo o que é que você quer Você já não fala mais comigo Por causa daquela mulher Hoje ela está aí sorrindo Nos braços de um outro qualquer E você está de mal comigo Nós devemos é ser amigos Esquecendo aquela mulher E você está de mal comigo E você está de mal comigo Nós devemos é ser amigos Esquecendo aquela mulher Esta mulher não é sua Ela é mulher da rua Ela é de quem quiser Não vale a pena chorar Nem tão pouco brigar Por mulher de cabaré Esta mulher não é sua Ela é mulher da rua Ela é de quem quiser Não vale a pena chorar Nem tão pouco brigar Por mulher de cabaré E você está de mal comigo E você está de mal E você está de mal E você está de mal Momento brega, com ele Batista de Moraes A voz brega do rádio Jurei que não iria mais amar Para não me apaixonar Mas só foi ilusão Eu lembro que um dia encontrei Alguém que me entreguei De todo o coração Não vou dizer que eu seja tão fiel Mas só que o meu papel De homem eu sempre fiz E os nossos erros quem vai apagar Mas sai de quem errar Não viverá feliz É você que vai tirar meu sofrimento Não quero mais te perder Pois já quebrei meu juramento Jurei que não iria mais amar Para não me apaixonar Mas só foi ilusão Eu lembro que um dia encontrei Eu lembro que um dia encontrei Alguém que me entreguei De todo o coração De todo o coração Que será feliz É você que vai ter Sua pele morena Sua pele morena Seu rosto angélical Eu sou louco por ela Eu sou louco por ela Mas ela não sabe Porque tem que ser assim Eu sou louco por ela Eu sou louco por ela E ela conta tudo pra mim Esse é meu dilema Porque tem que ser assim Eu sou louco por ela Eu sou louco por ela Eu sou louco por ela E ela conta tudo pra mim Ela é tão linda Eu sou louco por ela Eu sou louco por ela E por amizade Eu sou louco por ela E por amizade em alguém Que a gente quer por amor É um sofrimento Esse é meu dilema Esse é meu dilema Porque tem que ser assim Eu sou louco por ela Eu sou louco por ela E ela conta tudo pra mim Esse é meu dilema Porque tem que ser assim Porque tem que ser assim Eu sou louco por ela Eu sou louco por ela Eu sou louco por ela E ela conta tudo pra mim Música Momento brega, com ele Batista de Moraes, a voz brega do rádio Não conte nada a ninguém, foi apenas uma briga, tá em casa com meu bem Eu ouvi suas palavras, e fiquei indignado Você está amando, o cara errado Mas essa decisão, só você pode tomar É você que está sofrendo, estou aqui pra te ajudar Rambi, não sei o que faço, pra tirar da minha vida Me entreguei pra ele, que deixou feridas É difícil ir embora, deixar quem se ama Mas sei que chegou a hora, eu tenho que ir embora E eu quero agradecer a participação muito especial da cantora Renata Rodrigues A princesinha do brega Valeu Êndio Martins, o sucesso continua Chorando ela me pediu, não conte nada a ninguém Foi apenas uma briga, tá em casa com meu bem Eu ouvi suas palavras, eu ouvi suas palavras, e fiquei indignado Você está amando, o cara errado Mas essa decisão, só você pode tomar É você que está sofrendo, estou aqui pra te ajudar Rambi, não sei o que faço, pra tirar da minha vida Me entreguei pra ele, que deixou feridas É difícil ir embora, deixar quem se ama Mas sei que chegou a hora, eu tenho que ir embora Rambi, não sei o que faço, pra tirar da minha vida Me entreguei pra ele, me entreguei pra ele, que deixou feridas É difícil ir embora, deixar quem se ama Mas sei que chegou a hora, eu tenho que ir embora Eu nunca escondi Momento brega, com ele, Batista de Moraes Foi mesmo assim, você decidiu, ficar do meu lado Uma noite de prazer, inteira só pra gente Não nos fez mal algum, de dois viramos um E foi surpreendente E foi surpreendente Passou uma semana E bateu a saudade Você tem compromisso, vamos parar com isso Voltar pra realidade Eu não fui infiel, nem tampouco você Foi bom enquanto durou, mas o sonho acabou E uma noite de prazer Nunca escondi Que era casado Porém, mesmo assim, você decidiu, ficar do meu lado Uma noite de prazer, inteira só pra gente Não nos fez mal algum Não nos fez mal algum, de dois viramos um E foi surpreendente Passou uma semana E bateu a saudade Você tem compromisso, vamos parar com isso Voltar pra realidade Eu não fui infiel, nem tampouco você Foi bom enquanto durou, mas o sonho acabou E uma noite de prazer Foi bom enquanto durou, mas o sonho acabou E uma noite de prazer Foi bom enquanto durou, mas o sonho acabou Foi bom enquanto durou, mas o sonho acabou Uma noite de prazer Foi bom enquanto durou, mas o sonho acabou Batista de Moraes, a voz brega do rádio. E o meu amor, foi morar. Ó lua, espero uma resposta sua. Seja onde for, eu vou te encontrar. Ó lua, tua cor de prata, você é tão bela. Por favor, diga que ela é grata, que eu ainda gosto dela. Ó lua, tua cor de prata, me diga também, se ela ainda está sozinha. Ou se já tem um outro alguém, se ela ainda está sozinha. Ou se já tem um outro alguém. Ó lua, diga onde é a rua, que o meu amor, foi morar. Ó lua, espero uma resposta sua. Seja onde for, eu vou te encontrar. Ó lua, tua cor de prata, você é tão bela. Por favor, diga que ela é grata, que eu ainda gosto dela. Ó lua, tua cor de prata, me diga também, se ela ainda está sozinha. Ó lua, tua cor de prata, me diga também, se ela ainda está sozinha. Ó lua, tua cor de prata, me diga também, se ela ainda está sozinha. Com um amor tão bandido, eu me sinto perdido e não posso te amar. Mulher casada, não fique me olhando assim, desse jeito. Você tem marido, eu corro perigo, não machuca meu peito. Mulher casada, você me provoca, está sempre me olhando. Você me persegue e nunca percebe que eu estou te amando. Quem vê meu olhar tão distante, não sabe o que é que eu escondo. Um amor tão profundo, o amor maior do mundo, eu não posso revelar. Um amor tão bandido, eu me sinto perdido e não posso te amar. Mulher casada, não fique me olhando assim, desse jeito. Você tem marido, eu corro perigo, não machuca meu peito. Mulher casada, você me provoca, está sempre me olhando. Você me persegue e nunca percebe que eu estou te amando. Você me persegue e nunca percebe que eu estou te amando. Mulher casada, você me persegue e nunca percebe que eu estou te amando. Mulher casada, você me persegue e nunca percebe que eu estou te amando. Momento brega, com ele Batista de Moraes A voz brega do rádio Tu me fizeste tanto sofrimento E acabaste com os meus sentimentos O que não se deve fazer Com alguém que só amou você Não preciso chorar Não quero nem te ver Você só me fez falsidade Na minha ingenuidade eu só amei você Não preciso chorar Não quero nem te ver Você só me fez falsidade Na minha ingenuidade eu só amei você E essa vai pro meus amigos da Bahia Alô Edson C.B.S. Aquele abraço E o sucesso continua Mulher bandida, mulher sem coração Mulher fingida, rainha da traição Tu me fizeste tanto sofrimento Tu me fizeste tanto sofrimento E acabaste com os meus sentimentos O que não se deve fazer Com alguém que só amou você Não preciso chorar Não preciso chorar Não quero nem te ver Você só me fez falsidade Na minha ingenuidade eu só amei você Não preciso chorar Não quero nem te ver Não quero nem te ver Você só me fez falsidade Na minha ingenuidade eu só amei você Não quero nem te ver Não quero nem te ver Você me soba Porque sabe que eu te amo Momento prega Com ele Batista de Moraes A voz prega Do rádio E eu não presto Quando eu falo com você E te chamo de amor Não sou um santo Mas também não sou tão mau É que o homem tem instinto animal E muitas vezes tem que chorar e sofrer Pra aprender a dar valor Se eu errei É porque eu não sou perfeito Eu sou humano Eu também tenho meus defeitos Demorou muito Mas agora eu aprendi Que você não sei viver Eu tenho tantas coisas para te dizer Mas se eu te ligo Você não quer me atender E quando atende Finge que não me conhece E me diz Quem é você Eu sou o cara Que beijou a sua boca E quantas vezes Eu tirei a sua roupa Te abraçava Pra sentir o seu calor Tantas loucuras Antes de fazer amor Eu sou o cara Eu sou o cara Com o coração ferido Te fiz sofrer E hoje estou arrependido Até entendo Que não quer me perdoar Só não esqueças Que pra sempre vou te amar Índio Marques Demorou muito Demorou muito Mas agora eu aprendi Sem você não sei viver Eu tenho tantas coisas para te dizer Mas se eu te ligo Digo você não quer me atender E quando atende Finge que não me conhece E me diz Quem é você Eu sou o cara Que beijou a sua boca E quantas vezes Eu tirei a sua roupa Te abraçava Pra sentir o seu calor Tantas loucuras Antes de fazer amor Eu sou o cara Com o coração ferido Te fiz sofrer E hoje estou arrependido Até entendo Que não quer me perdoar Só não esqueças Que pra sempre vou te amar Amigo Me desculpe Não é hora de ligar Tá muito tarde Eu não devia te acordar Estou bebendo Momento prega Com ele Batista de Moraes A voz prega Do rádio Tá muito frio E o meu som Tá arrebentando Já veio polícia E acho que estão voltando Mas não desiste Eu vou falar um pouco dela Amigo Ontem Ontem à tarde Alguém ouviu ela falar Que sou teimoso E ela vai me bloquear Está feliz E nem sequer Lembra meu nome Chorando Chorando Eu te confesso Vou morrer apaixonado Desculpe amigo Por ligar Embriagado Nem imagino Vê-la Com outro Homem Eu já brilhei Com o dono do bar E veio pedir Para que eu esqueça Ela Veio falando Com o jeito De deboche Tá duvidando Olha o Facebook Dela Por isso amigo Por favor Venha pra cá Vou bater Vou apanhar Não quero Sair perdendo Estão me chamando Que pergunto A madrugada Mas pela moça Do Facebook Eu estou morrendo Índio Marques O sucesso continua Amigo Amigo Ontem à tarde Alguém ouviu ela falar Que sou teimoso E ela vai me bloquear Está feliz E nem sequer Lembra meu nome Chorando Eu te confesso Vou morrer Apaixonado Escuta Amigo Por ligar Embriagado Nem imagino Vê-la Com outro Homem Eu já brilhei Vem com o dono Do bar E vem Perdi Para que eu Esqueça Ela Vem falando Com um jeito De deboche Tá duvidando Olha o Facebook Dela Por isso amigo Por favor Venha pra cá Vou bater Vou apanhar Não quero Sair perdendo Estão me chamando Que pergunto A madrugada Mas pela moça Do Face Eu estou morrendo Momento brega Com ele Batista de Moraes A voz frega Do rádio Hoje eu não quero Nem saber Hoje eu só quero É beber Hoje é sexta-feira Vou cair na bagaceira Até o amanhecer Meu melhor amigo Já sabe Avisou no grupo Do WhatsApp E vai trazer Toda mulherada Vou fazer Vou fazer Amor Vou beber Toda Azeita Cachaçada Redibo Cerveja Whisky Na mesa Eu me sinto É em casa Solteiro Sim Sozinho Nunca Esse é o meu Lema Vou beber Todas Pra esquecer Os meus Problemas Solteiro Sim Sozinho Nunca Esse é o meu Lema Vou beber Todas Pra esquecer Os meus Problemas É Índio Marques Gravando ao vivo Aqui pelo estúdio Hunter Produções Do meu amigo Maestro Fábio Hunter Diretamente de São Luís do Maranhão A Ilha do Amor Hoje eu não quero nem saber Hoje eu só quero é beber Hoje é sexta-feira Vou cair na bagaceira Até o amanhecer Meu melhor amigo Já sabe Avisou no grupo Do WhatsApp E vai trazer Toda mulherada Vou fazer amor Vou beber Toda a azeita Cachaçada Red Bull Cerveja Whisky Na mesa Eu me sinto É em casa Solteiro Solteiro sim Sozinho Nunca Esse é o meu Lema Vou beber Todas Pra esquecer Os meus Problemas Solteiro sim Sozinho Nunca Esse é o meu Lema Vou beber Todas Pra esquecer Os meus Problemas Mudorar Música Mud grid Mud Todas Mud Mud Mud